Com a intenção de harmonizar as reações do nosso karma passado, para que os efeitos nocivos sejam amenizados, podemos recitar 108 vezes o mantra do dia, do planeta regente. Por exemplo, hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, cujo mantra é Aum Shri Narayanaya Namaha 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 Aum Shri Narayanayana Maha 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 Om Shri Narayanaya Namaha 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 Aum 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 Shri Narayanaya Namaha Om 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 Shri Narayanaya Namaha Aum 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 Shri Narayanaya Namaha Amém. Amém.